O Saluto de Sino Religioso de hoje, 11 de setembro de 2020. 11 de setembro, pra quem não sabe, é uma data que... Algo que aconteceu no dia 11 de setembro, já faz alguns anos, em 2001. Que marcou a história. Alguém sabe? Eu fiz essa pergunta na outra turma, mas eles acertaram. Um aluno acertou, lembrou. Alguém disse que tem alguém aqui que sabe o que aconteceu no dia 11 de setembro nos Estados Unidos que marcou a história? Alguém, alguém, alguém? Alguém? Gabriel Garcia? Não, ele não tá respondendo, não. Tô falando um oi pra ele, tá? Não, não é dia do amarelo, não. Não é isso, não, tá? 11 de setembro, vou falar pra vocês. Não, o mês todo de setembro, né, tem... Vocês sabem, né? Todo mês sempre tem alguma campanha, alguma coisa falando. Não sei o que, azul, vermelho... Aí tem o setembro, tem duas. Tem o verde, tem o amarelo. O verde é o que eu mais gosto, sabe? Eles falam sobre a campanha pra conscientização de doação de órgãos. E o amarelo fala a questão de prevenção, né? Que o professor já falou com vocês, né? Professor João Vitor. A questão de prevenção do suicídio, né? Mas isso aí, com Jesus no coração, confiando em Deus, a gente consegue vencer essas situações todas, né? E eu gosto mais, então, do setembro verde, porque ele trata dessa coisa da gente se importar com o próximo. É a conscientização da importância de doação de órgãos. Mas vamos lá. Todos os que deveriam estar aqui estão. Vamos, então, ao versículo da semana, copiando. Versículo. Deixa eu só tirar aqui que vai tampar. Isso. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. 1 Coríntios 16, 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Semana passada, o versículo da semana falava a questão da vontade, né? De Deus. Algumas semanas atrás. Não sei se foi de semana passada ou se foi de duas semanas passadas, né? Falando sobre a questão de nós aprendermos a fazer a vontade de Deus. Porque é importante. Nós fazemos aquilo que agrada a Deus. E tudo que Deus quer pra nós é o melhor. Mesmo que a gente não entenda no momento, né? E esse versículo lá, das cartas aos Coríntios, eu gosto muito dele, porque ele nos leva a pensar como que nós estamos fazendo as coisas. Como que você faz as coisas, mesmo ninguém vendo? Você faz as coisas todas com amor. Porque ele tá falando todas, não tá falando, ah, o que estão vendo, façam com amor. Não, não, não. Só um momento, Amanda. Só aguardar, tá? Às vezes, quando as pessoas estão observando, a gente faz bem feito. Quando não estamos com olhos em cima da gente, a gente faz de qualquer jeito. Eu falo com todo mundo, mas uma grande parte faz desse jeito. Mas qual é o certo, gente? Todas as nossas coisas, tudo que você for fazer, faça bem feito. Sejam feitas com amor. E quando é feito com amor, é bem feito. Nesses dias que a gente tá há muito tempo em casa, talvez você tenha que participar dos afazeres da casa, né? Então, faça bem feito. Se é o seu dia de tirar o lixo, faça com amor. Se é o seu dia de tirar pó da casa, faça com amor. Se é o seu dia de colocar os pratos na pia, faça com amor. Aulas online, assista com amor, gente. Participe com amor. Não faz de qualquer jeito, não. É pra copiar? Copie com amor. Não fique preocupado. Hoje é dia 11 de setembro, tá? Não fiquem preocupados. Presta atenção no que eu tô falando agora aqui, tá? Eu tenho certinho a ordem do que é pra ser feito hoje. Nós vamos fazer tudo certinho. Fiquem tranquilos. Nós temos uma tarefinha pra corrigir, sim. Mesmo que semana passada só tínhamos três alunas. Mas nós vamos corrigir. Vocês vão mais ou menos entender o que nós... Três alunas não, duas alunas e meio, né? Porque alguém saiu antes de acabar a aula. Eu estava falando aqui sobre nós fazermos as coisas bem feitas. Até mesmo nossas aulas online. Às vezes, os pais não estão vendo. Às vezes, professores não estão vendo o que vocês estão fazendo. Mas tem uma pessoa que está. Deus está vendo. Então, faça tudo com muito amor, com muito zelo. Olha, eu vou aprender, eu vou colocar atenção. Eu vou... Se o que eu não souber, eu vou anotar. Façam tudo com muito amor. Às vezes, eu escuto pessoas falando que esse é um ano perdido. Não é não, gente. Tudo que a gente faz com amor, tudo que Deus faz pra nós é bom. Ele está nos protegendo, não está? Está nos guardando, nos livrando de tantas coisas terríveis. Então, vamos retribuir fazendo com muito amor tudo o que Ele coloca pra gente. Ajude em casa com amor. Demonstre amor, tá? Vamos orar? Amado Deus, nós nos colocamos na Tua presença, agradecendo pela semana que já está quase acabando, nossa última aula da semana. Pedimos que o Senhor nos encha de ânimo, de amor, para fazermos as coisas todas que vierem até nós bem feitas, sem reclamação, sem murmuração, porque nós sabemos que isso tudo não te agrada quando nós reclamamos, murmuramos e fazemos de qualquer jeito, só por fazer ou nem fazemos, porque não queremos naquele momento. Então, nos dê ânimo pra fazer as coisas, pra sermos obedientes e fazermos tudo o que vier a nós com amor e bem feito. Pedimos a Sua proteção sobre nossas casas, nossos familiares, nossos amigos, os colegas que não estão participando da aula, que o Senhor também cuide deles e guarde, livre de todo o mal. E pedimos que o Senhor abençoe também a nossa escola. Esse ano, nós não sabemos como vai ser daqui pra frente, mas sabemos que o Senhor já preparou o melhor pra nós. E nós confiamos que o que o Senhor tem preparado é maravilhoso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Então, aqui. Semana passada, nós começamos a falar sobre tentação. E falamos também sobre propaganda enganosa. E aí eu fiz uma colocação, mostrando que quando você, por exemplo, compra uma coisa, achando que vai vir do jeito que você viu na imagem, quando chega, é bem diferente, bem inferior. Eu até mostrei uma foto de um rapaz que ele comprou um tapete pela internet, provavelmente o valor era bem baixo, então ele achou, bom, vou sair no lucro, né? Tá barato. Quando o tapete chegou, era desse tamanzinho assim, não dava pra nada. Era como se fosse um tapete de boneca, vamos dizer assim, né? Pra casa de boneca, acho que era. E ele não percebeu. Então, foi uma propaganda enganosa que ele caiu. O pecado, a tentação na nossa vida, também vem como uma propaganda enganosa. O pecado não vem pra nós como uma coisa assim, já feia, que você já olha e fala, não, isso não é de Deus, não, sai daqui. A tentação que vem antes do pecado, né? Vem pra gente de uma forma bonita, tá? Vem pra gente de um jeito que você vai se sentir tentado. Por isso que fala tentação, porque você é tentado a cair naquilo. Vocês estão entendendo? E aí nós falamos sobre a diferença entre prova, provação, que falamos, olha, retrasada. E às vezes nós somos provados pra crescimento, pra termos nossa fé mais fortalecida. Já a tentação vem do inimigo e ela vem pra destruir a gente, sabe? Pra fazer a gente pecar, fazer a gente culpar Deus das coisas. E isso não é certo. E aí eu deixei uma tarefa fina. As meninas copiaram e eu vou dar resposta agora. Quem não copiou, copia agora, tá, meninos? Tira a print de tela. Olha, não se esqueçam que daqui a duas semanas, é dia 21, começam provas de novo, tá? Então, vamos prestar atenção e ter tudo direitinho anotado, ok? Vamos lá. A aula de... a correção e a aula de hoje. Isso aqui foi... eu coloquei como teste, tá? Mas é assim, é uma atividade. Aqui nós vamos fazer a colocação de letra P pra situação aqui que é prova, né? Provação, só um pouquinho. Deixa eu ver se aqui não é minha professora lá da alta turma que tá com problema. Não, não é não. Tudo certo. Graças a Deus. P se for prova, provação na sua vida. E a letra T se for uma tentação. Algo que vem pra te derrubar, pra trazer o pecado na sua vida. Outra coisa que eu falei semana passada. Que a tentação em si, ela não é pecado. Ela só vira pecado quando você cede, quando você cai nela. Jesus foi tentado e não caiu, tá? E como é que o diabo apresentou a tentação pra Jesus, apresentou de forma feia? Apresentou de uma forma bonita. Comida quando ele tava com fome, né? Pão. Todas as riquezas do mundo. São coisas assim que quem olha, você acha que não vai querer? Vai querer, né? E o que que Jesus fez? Não, não quero. Não vou. Ficou firme na tentação. Não cedeu. E ele venceu. Foi aprovado diante de toda aquela tentação que ele viveu ali. Então, aqui nós temos essas poucas situações aqui. Já vou dar a resposta, tá? Ficar com algo que não é seu. Isso é uma tentação? Ou é uma provação? Uma prova na sua vida? Ficar com algo que não é seu é uma tentação. Por quê? Se você pegar o que não é seu, você vai cometer o pecado do furto, do roubo. E quando nós roubamos, é um pecado. Então, é a letra T de tatu, T de tentação. Isso mesmo. Então, primeiro aqui, ficar com algo que não é seu. T. Tentação. Que te leva ao pecado do roubo. Esconder a verdade dos pais para se livrar de uma punição. Também é uma tentação. Aqui, você esconder na verdade, você vai estar mentindo. Isso não pode acontecer. Você também vai estar, deixa eu ver aqui, indo para o pecado da falsidade. Você vai estar sendo falso. Isso também não pode. Então, também é uma tentação. Vocês viram que a tentação, ela leva até um pecado? Então, eu sou tentado. Eu caio naquele pecado se eu ceder. O primeiro, ficar com algo que não é meu. Fui tentado. Se eu ceder, eu cometi o pecado do roubo. Esconder a verdade. É uma tentação. Se eu ceder, eu vou estar mentindo que é um pecado. E também sendo falso. Falsidade é pecado também. Querer muito alguma coisa e não ver acontecer. Quando você quer algo e não acontece, é uma provação. Talvez alguém possa achar. O segundo, alguém colocou aqui como provação, não é. O segundo é tentação. Ok? Tentação. Esconder a verdade não é provação, não. Esconder a verdade é tentação. Mentir não é provação. Terceiro, querer muito alguma coisa e não ver acontecer. Isso é uma provação. Que pode estar provando a sua fidelidade. Provando o tempo que você consegue esperar para algo acontecer. Vocês estão entendendo? Então, isso é uma provação. Lembra do exemplo que nós demos do Abraão? Abraão, ele esperou 25 anos para a promessa cumprir. O que ele poderia ter feito nesse tempo de espera? Ah, não. Deus não vai fazer isso comigo, não. Não, não. Não vai acontecer nada, não. Ah, era tudo mentira. Poderia. E estaria pecando, né? Mas ele foi fiel. Ele esperou acontecer. Então, você querer muito algo. Pode ser que não é o momento de você receber aquilo. Deus sabe disso. Então, continua confiando, esperando. Isso é uma provação. Para ver a sua paciência, a sua fé. Tá bom? Agora, aqui o quarto. Aqui já está na cara, né? Mentir para obter algo que você deseja. Um pouquinho diferente do de cima. O de cima, você quer algo e não acontece. O de baixo, você mente para ter algo que você deseja. Aí, é uma tentação. Com certeza, né? Mentir te leva ao pecado. É mentir te leva ao pecado da mentira. É claro, né? Está escrito aqui, bem claro mesmo. Então, não ceda. Você quer algo? Não mente para conseguir, não. Tente conseguir alguma coisa de forma normal. Que vai agradar a Deus e não vai trazer pecado para a sua vida. O outro. Passar pela perda de alguém querido. Quem não tem isso daqui, copia, tá gente? Porque não vai cair nessa prova de agora. Mas na próxima, posso colocar. Sim, passar pela perda de alguém querido é uma provação. Por que é uma provação? Porque algumas pessoas, quando passam por situações de perder alguém... Ótimo. Legal, tá? Quem já copiou aqui muito bem. Quem passa pela perda de alguém que a gente ama... Tem gente que culpa a Deus. Tem gente que fica bravo. Tem gente que fica revoltado. Isso é certo? Não é certo, tá? É uma provação na vida da gente. Quantas pessoas que nós amamos, que fizeram parte da nossa vida, que partiram. E a gente tem que confiar em Deus, pedir para Deus. Olha, é claro, gente. Olha, a saudade sempre vai ficar. O amor pela pessoa não vai acabar. Mas nós temos que ter aquela certeza no coração que Deus está preparando um dia para todos estarmos juntos. Então, passar pela perda de alguém querido, se você ficar culpando Deus, você vai estar errando. Vai estar, como diz... Sabe quando você faz uma prova e não tira nota boa? É como se você não estivesse tirando nota boa numa prova que você está passando, tá? Você é obrigado a aceitar. A gente é claro que nós vamos ficar tristes, vamos ficar chateados, vamos ficar magoados. Talvez até fique um pouco revoltado, mas pede perdão. Pede perdão para Deus e pede para Deus colocar no seu coração confiança, tá? É uma provação. Passar pela perda de alguém é prova. Acessar sites indevidos, hum, tentação, gente. Tem coisas que não são para nós. Nossos olhos não precisam ver as coisas imorais e imundas que às vezes na internet vem de forma muito fácil. Tomem cuidado. Não acessem qualquer conteúdo. Isso é tentação que vai te levar ao pecado da prostituição e da lascivia, que é um pecado carnal. E por último, ficar doente. Ficar doente é uma provação. É. Quantas pessoas que nós conhecemos que enfrentaram doenças e mesmo doentes, elas nunca reclamaram. Ficaram ali, sabe, confiantes. É uma forma de você colocar a sua fé, tá? Sua fé em ação, a sua confiança em Deus. Saber que o Senhor pode curar. E se Deus não curar, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Então, é uma prova. Como é que ficou, então? Primeiro ficou T, né? Aqui também ficou T, esconder a verdade. P, para querer algo e demorar para acontecer. Tentação para mentira. Aqui de novo, né? Tentação. Passar por a perda é prova, né? Provação. Tentação a acessar os sites indevidos. E prova também ficar doente, tá? Então, essa aqui foi a tarefinha da semana passada. E agora a correção. Nós vamos entrar agora no assunto da semana. É só uma página, eu quero que vocês copiem, por favor. Nós vamos falar agora, usando o exemplo de uma pessoa que passou por tentação. Da Bíblia, muito conhecido nosso. Muito conhecido. E uma pessoa também, um homem, que era conhecido por ser muito de Deus. Muito mesmo. Só que ele pecou, ele errou. A diferença é que depois que tudo que ele fez de errado, quando ele cedeu a tentação e pecou, aconteceu, ele se arrependeu, né? Bem depois lá, tá? Então, vamos ver quem é essa pessoa. É uma história bem conhecida. Aqui. Davi. A tentação, a cobiça e o pecado. Ah, na aula passada nós falamos também que a tentação, quando ela vem pra gente, ela atiça em nós a cobiça. O que é isso? Nós passamos a desejar aquilo, não importa a consequência. Se eu quero, eu quero, não tô nem aí, isso é errado. Isso é cobiça. E a cobiça te leva ao pecado. Falamos lá, nós estamos vendo a carta de Tiago, né? Nós lemos os versículos que falavam sobre isso, que a tentação não vem de Deus, então você não pode culpar Deus de ser tentado. A tentação, ela vem do inimigo, se você ceder, você cai no pecado. Primeiro, como que ele faz? Coloca a tentação, você fica interessado, que vem a cobiça, e aí cai no pecado. Olha o que aconteceu aqui com o Davi. Primeiro, ele passou por três tentações. Lembra que Jesus também passou por três tentações no deserto? E foi aprovado, né? Passou, sim, não cedeu. Olha essas tentações que aconteceram com o Davi. Primeira tentação. Ele não cumpriu o seu papel de rei, tá? Então, não cumprir o papel de rei. Segundo livro de Samuel 11, o versículo 1 e o 2 da primeira parte, tá? Vou ler aqui pra vocês entenderem. Por que que ele errou aqui? O que que ele tinha que fazer? Olha aqui. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joab, os seus oficiais e o exército israelita, fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas, cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Ao 2. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Essa foi a primeira tentação. Por quê? Era a época do Davi, não tá lá no palácio, não. Era a primavera, todos os reis iam para a guerra. E Davi quis tirar uma folga, ficou lá, tranquilo, deitadão. E tem um versículo, versículo, desculpa, tem um ditado, esse que tá aqui, ó, mente vazia é oficina do diabo. Já ouviram? Se não ouviram, gravem bem isso. Mente vazia, quando nossa mente tá sem nada produtivo, o diabo se aproveita e, ó, enche de minhoquinha na cabeça. Tá vendo? Mente vazia, oficina do diabo. A mente de Davi tava vazia, porque ele tinha que estar na guerra, ele tava lá descansando, tranquilo. E aí, o que ele fez? Tirou uma tarde de cochilo e foi lá para o terraço. E aí começou, veio a segunda tentação. O diabo já viu que a mente dele tava vazia, né? Não estava ocupado com o que ele deveria estar fazendo com as coisas de Deus. Tava ali, ó, né? Tô tranquilão, né? Veio a segunda tentação. Dar vazão aos seus desejos carnais. Segunda Samuel 11, a segunda parte do versículo, dois até o quatro, a primeira parte. Olha o que que Davi fez. Então, o que que ele tava? Tava lá no palácio, em vez de estar na guerra. E foi lá pro terraço, né? Depois de uma tarde de cochilo. Olha o que aconteceu depois disso. Davi viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher. E soube que era Betseba, filha de Elian, esposa de Urias, o Eteu. Então, Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Olha, aqui já atiçou a cobiça nele. Vocês viram só? Primeiro ele viu, diabo achou a mente dele vazia. Aí ele viu que a mulher era bonita, atiçou a cobiça, descobriu que ela era, o nome dela, de quem que ela era esposa. E Urias era um soldado dele que tava lá na guerra onde ele deveria estar. O que aconteceu? Davi caiu na tentação e cometeu aqui o pecado do Adutério. O que aconteceu aqui? Betseba engravidou. E pra esconder o pecado dele, olha a terceira tentação. Achar que poderia resolver o problema sozinho. Em vez de se arrepender do que ele fez, não sei o que Davi poderia fazer aqui, ele tentou encobrir, esconder o pecado dele pra que ninguém soubesse porque ele era um rei. Só que o que ele fez foi muito pior. Eu não vou ler essa parte aqui não, porque é bem longa, tá? Do versículo 6 até o 15. Eu vou contar rapidinho. Tudo que ele tentou não adiantou, só piorou, tá? E ele cometeu outros pecados. Quando ele viu que Betseba estava grávida, ele mandou trazer, mandou uma carta lá, um mensageiro lá na guerra e falar pro Joabe, que era o comandante, mandar Urias lá pro palácio. Ele tentou fazer uma armadilha pra Urias. O Urias chegou, ele foi conversar, perguntando como é que estava na guerra, coisa e tal, e mandou ele pra casa descansar. O Urias não foi, ficou lá na porta do palácio, dormiu lá. E Davi falou, meu Deus, o plano A falhou, vamos pro plano B. O Urias falou pra ele que quando ele viu que o Urias tinha ficado, ele perguntou, por que você não foi pra sua casa, ficar com a sua esposa, descansar? O Urias falou assim, não, eu não tenho coragem de fazer isso não, porque os meus companheiros estão todos lá lutando e eu vou ficar aqui de boa, não acho justo. Aí Davi foi para o plano B. O plano A de enganar não deu certo, foi para o plano B. O plano B, ele falou pra Urias que o Urias ia voltar pra guerra no dia seguinte, só que ele deu uma festa e fez, deixou o Urias beber bastante, ficar meio bêbado. E aí ele achou que o Urias ia voltar pra casa dele e ficar com a sua esposa, mas o Urias não voltou. O Urias dormiu lá no palácio, na casa de guarda, que era o lugar onde ficava só os soldados. O plano B falhou. E aí, ele partiu pro pior de todos os planos, o plano C. Ele escreveu uma carta e deu pro próprio Urias levar para Joabe. Olha a fidelidade de Urias. Urias não abriu aquela carta, não abriu, levou lá pro Joabe, quando Joabe abriu e leu, sabe o que estava escrito na carta? Coloque Urias na frente da batalha, se afasta e deixe ele morrer. Que pecado que ele cometeu aqui? Mentira, né? O adultério e também ele, alguém escreveu aqui, deixa eu ver, é, isso tudo aconteceu, gente. Parece tenso, mas aconteceu. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu aqui também um homicídio, ele foi culpado de alguém morrer. E Urias, não dá dó, né? Foi fiel, era um soldado fiel ali a ele. Tá bom, Jamile, tudo bem, tá? Quem já terminou, de boa, vou virar aqui a página. Ele era fiel, faleceu, e aí o que aconteceu? Davi achou que com isso ninguém ia saber de nada, o pecado dele foi coberto, às vezes quando a gente erra a gente quer fazer isso também, que ninguém descubra que a gente errou, né? Mas quem estava vendo? Deus. Deus vê tudo. Mesmo que você faz muito bem escondido, ele vê tudo. E Deus mandou um profeta, que era o Natan, chamado Natan, chegar pra Davi, contar uma historinha pra Davi, e ali ele, ó, confrontou Davi, falou, você fez errado, você, assim, sabe qual foi a historinha que ele contou? Eu vou contar bem rápido. Ele falou assim, ô rei, olha, tem uma história que é assim, uma pessoa muito rica, que tem muitas ovelhas, né? tá lá, tem bastante coisa. E uma pessoa que tem uma ovelhinha só, só uma linha. Aí esse rico quer dar uma festa, o que ele faz? Ele vem de matar uma das dele, ele pega a única ovelhinha daquele homem lá, que só tinha aquela, e come, né? E mata, e faz a festa, qualquer ovelhinha aquele homem fica sem nada. O que o senhor acha disso? Aí Davi ficou bravo, bateu na mesa, esse homem tá errado, esse homem é divino de, né, de morte, ficou indignado, como que a pessoa faz isso? Aí ela tá só olhando, foi assim, pois essa pessoa é você, você fez isso, você tomou a única ovelha de Urias, Deus viu que você fez, o pecado foi mostrado. Davi depois, gente, olha, pediu perdão, se arrependeu, Deus perdoou ele, ele ficou muito mal, ele até escreveu um salmo, falando sobre como que ele se sentiu depois daquelas coisas horríveis que ele fez, ele se arrependeu, Deus perdoou, tá bom? Agora vamos aqui, responder umas perguntinhas, você já sabe, que as tentações não vêm de Deus, tá? Então, olha, não é Deus que coloca tentação na nossa vida, não, pode até vir provas, mas tentação não, aí vocês vão responder essas três perguntas. Olhando a vida de Davi que nós acabamos de escutar agora, ele poderia ter evitado? O que você acha? Bom, poderia não cair na tentação? De que jeito você acha que ele poderia não cair? Letra B, copie da sua Bíblia o versículo que está lá em João 16, 36, 33. Eu nem vou ler, vocês vão procurar e escrever esse versículo aí, tá? Semana que vem eu quero corrigir com vocês. Baseado nesse versículo, como podemos vencer a tentação? Esse versículo nos dá uma direção de como vencer quando as tentações vierem pra nossa frente, né? Pra tentar nos seduzir e fazer errar. E a terceira, na oração do Pai Nosso. Vocês já, todo mundo conhece o Pai Nosso, é uma oração universal. Quero ver quem não conhece a oração do Pai Nosso. Tem uma parte dela que fala assim, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por que que Jesus colocou isso na oração do Pai Nosso? Será que tem algum motivo? Será que é pra nos avisar de alguma coisa? Pra nos lembrar de alguma coisa? Então, escrevam, tá? Por que que você acha que Jesus citou essa parte na oração? Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nossa aula? Aqui já tá completa, tá? Então, quem terminar de copiar, já pode botar um joinha aí, ali, e a gente encerra, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Se não quiser perguntar falando, põe lá no chat que eu vejo. Oi, Arthur. Que bom que você veio, tá? Eu visto que tem alguém aqui descrevendo. Ok. Sim, não, não entendi. O que que é sim, o que é não? Sim que terminou, Ah, tá, nenhuma pergunta, entendi. É que tá tudo bem, bem explicadinho, né? Teve, olha, eu só vou falar, uma aluna, em outra turma, ela fez uma pergunta assim, qual é a pior das provações que alguém pode passar e qual que é a pior da tentação? Olha, aí, vou falar pra vocês, porque eu acho que isso é bem importante pra vocês saberem também. cada pessoa é uma pessoa, então, que pra um pode ser muito ruim, pra outro, talvez não. Talvez uma aprovação pra um seja tão difícil e outra pessoa já passa por aquilo mais tranquilo. Talvez uma tentação pra alguém seja tão complicada, eu vou dar um exemplo pra vocês. Pessoas que acabam caindo na tentação do vício, tá? É um exemplo assim que talvez é muito simples de acontecer com o jovem, com a juventude. Você cair na tentação de fumar, de se drogar. Pra algumas pessoas, isso não é uma tentação não. Quando vier, vai dizer não de letra, vai tirar de letra. Não, não quero isso pra minha vida, sei que faz mal, não aceito. Agora tem pessoas que já caem, não conseguem. E depois que já está viciado, tem aquela dificuldade de vencer o vício. Então, depende de pessoas, Tanto que pode ser a pior tentação pra um e pra outro não. Tá bom? Vamos lá. Quem já copiou, coloca um joinha aí na tela. Pelo menos copiem tudo, deixem um espaço e depois a gente... A Ana Sofia já terminou. O Daniel também já terminou. Semana que vem a gente conversa mais sobre isso daqui, né? Não esquecendo que nós vamos estudar a carta de Tiago. Tem tanta coisa legal pra gente aprender com essa carta e ela é tão curtinha, mas tem tanto ensinamento que vocês vão gostar. Só de saber, de definir, né, o que é um pecado, o que é uma tentação e você ficar atento. Olha, isso aqui está com cara de ser bom, mas eu sei que é tentação. Então, ó, sai da minha vida. Show daqui, né? Sai de pra lá, diabo. Não é comigo, não. não é assim. A gente tem que fazer até mesmo com pensamentos, como diz aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo. Às vezes você está tão assim sem fazer nada, aí vem pensamentos que nem são de Deus. Você fala show, nem escute, tá, gente? Não, que eu quero ouvir isso. Nada. Não é pra mim, não. Pronto? Temos seis minutos e alguns segundos. Já estou aguardando os outros colegas dizerem que já está terminando, tá? Já que a gente termina. Pode colocar no chat também, tá? Certo. Tá, no finalzinho, assim que eu terminar de gravar aqui, eu libero pra vocês aparecerem e conversar um pouquinho, tá? Mas só esperando o pessoal sair. É, terminar. Sair, ó. Terminar aqui de copiar. Pronto? Pode vir aqui se quiser, Ana. Eu terminou de copiar? Vocês estão tão calados, o que que é isso? Eu, Lilia, tá, Jamil? Tranquilo, tá? Pode falar, Daniel. Pode falar, Daniel. Tem alguma pergunta? Terminou, Amandinha? Jamilie? Ah, tá respondendo já? Ou tá, ou se você está copiando e respondendo, copia tudo primeiro. Isso aí, já estão, já estão respondendo. Muito bem, gente. Eu já não deixo a tarefa pra depois, né? Já faz, deixa prontinho. legal, Daniel. Daniel já copiou e está respondendo agora. Essa questão aqui da oração do Pai Nosso, é tão interessante a gente pensar nisso, porque a oração do Pai Nosso, Jesus deu como um exemplo das coisas que devem fazer parte da nossa oração, que é primeiro, sempre colocar Deus em primeiro lugar, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, mostrando a grandeza de Deus, né? A questão de que nós estamos esperando que o reino venha até nós, que a vontade de Deus seja feita. e essa parte que ele fala, não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, ele já sabia de muitas coisas que nós iríamos passar. Eu não vou responder, não, só vou dar uma dica, tá? Ele sabia que nós teríamos muitas tentações, que o inimigo ia tentar achar a nossa mente vazia, ia colocar coisas pra gente cair, pra gente culpar Deus, pra gente esquecer de Deus, ficar revoltado com Deus. Por isso que foi citada essa parte também, né? Não caia nisso. A tentação pode vir, pode vir, mas não vai fazer você cair. Olha bem essa palavrinha aqui, ó. Cair. Cair é entrar. E uma vez que você cai, o que acontece? Já sabe, né? Certo, a onda terminou. Vamos encerrar aqui, então, gente? Eu acho que todos já copiaram. Tá tudo certinho, hein, Jamile? Acho que já, né? Qualquer coisa eu te passo depois, tá bom? Gente, então eu vou parar de gravar. Gabriel, você tá muito quieto hoje, Gabriel? Você tá aí, Gabriel? Dá um joinha aí, Gabriel. Vamos ver se você tá vivo, Gabriel. Ah, tá vivo. E você, Arthur? Tudo certinho? Eu me olho com esses olhinhos de bolita aí, da sua foto. Então tá, gente. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Gravação encerrada. Vamos lá, então. Vamos encerrar aqui nossa aula, podemos? Vamos dar tchau pra vocês aqui. Tchau, gente. Até semana que vem, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.